Por anos, marco da cultura e da vida social canalbense, a parte social da festa de São Sebastião estava relegada a pequenos públicos e baixa expressão. Os jovens tinham que se contentar em percorrer cidades da região e os outros estados para conhecer grandes atrações e as novas tendências. Contudo, desde que assumiu a gestão municipal, Júnior Alves trouxe de volta as atrações de renome nacional. Fez parceria com o Ministério do Turismo e com uma grande estrutura de acolhimento e segurança, trouxe de novo para Nossa Caraúbas a fama de cidade dos grandes eventos. A juventude que tanto ansiava por eventos em sua própria cidade, viu surgir um governo que investe realmente em cultura e lazer. Novo público veio, a economia se aqueceu, a cultura teve sua vez e a autoestima do povo canalbense está de volta. Uma nova festa de São Sebastião para uma nova cidade.